A CIDADE NO BRASIL Como Fátima Milagrosa, Zé do Telhado e Os Lobos São filmes que marcaram uma época São filmes que falam daquilo que é a verdadeira sétima arte Estamos a tratar de fazer um documentário Provavelmente para concorrer a um festival Para homenagear este grande cineasta De que nos recordamos e de que temos saudades Venha ao cinema O cinema somos nós A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL